Oi, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, de Geografia. E hoje eu estou aqui para explicar uma matéria que vai ajudar a gente a estudar melhor o dia 2 da rotina 4. Eu vou falar com vocês a respeito da escala numérica. A escala é uma ferramenta da matemática que está presente em todos os mapas e eles ajudam a gente a entender melhor como o mapa funciona. Então, com uma régua na mão, a gente consegue entender melhor como a realidade foi diminuída, reduzida para caber ou no papel ou na tela do equipamento, computador, celular. Então, na tela, eu estou mostrando para vocês um exemplo de escala numérica que pode estar em algum mapa. Nesse caso, essa escala que está aí na tela está no mapa da página 23 do São Paulo Faz Escola, que é aquele mapa do Brasil. Como a gente lê? De um lado, antes dos dois pontos, o lado do papel, por assim dizer. Ou seja, um centímetro do papel. E do outro lado, dentro dessa escala numérica, depois dos dois pontos, a gente tem a parte que corresponde à realidade. Aqui a gente tem 25 milhões de centímetros. Essa forma de apresentar a escala é um padrão. Todo mapa apresenta essa escala 1 e 2 pontos. Por quê? Um centímetro medido no papel corresponde a algum valor da realidade. Vamos imaginar. O Brasil é um país enorme. Ele precisou ser muito reduzido para caber numa folha de papel. Por isso, quando eu meço, por exemplo, um pedaço de estrada com um centímetro lá no mapa, na vida real, aquela estrada que eu medi no mapa e tem só um centímetro, ela vai ter 250 quilômetros, que, transformando, são 25 milhões de centímetros. E aí, eu posso medir coisas maiores do que um centímetro no mapa. Eu posso medir a distância entre duas cidades, que vai dar dois centímetros. E essa distância, na vida real, eu vou multiplicar o número aqui da escala pela mesma quantidade, ou seja, por dois. A escala numérica, como eu estava dizendo, é uma ferramenta da matemática. E ela é uma coisa que a gente conhece muito. Ela é a fração. A fração, ela está escrita de uma forma diferente, que a gente não usa muito, mas significa a mesma coisa. Olha aí na tela. Do lado esquerdo, a gente tem a fração do jeito que a gente geralmente conhece das aulas de matemática. Um dividido por 25 milhões. A escala numérica do exemplo da página 23 está ali um, dois pontos e 25 milhões. E como eu leio? Um centímetro no papel corresponde a 25 milhões de centímetros na vida real. Bom, mas cada mapa tem a sua própria escala, porque os lugares têm tamanhos diferentes. Lugares que são muito grandes, como o Brasil inteiro, eles têm que ser diminuídos muitas vezes para caber no papel ou na tela do computador. Agora, se eu pego um espaço que é menor ou um pouco menor, eu vou ter que diminuir ele menos vezes para caber no mapa. Isso significa que essa é uma escala pequena. E por que ela é uma escala pequena? Por causa disso que eu mostrei aqui. Se eu pego uma unidade e divido ela por 25 milhões de unidades, o número que vai ter no resultado vai ser um número muito, muito pequeno. Por isso, a escala é uma escala pequena. Agora, quando eu vou comparar com o mapa que está na página 24, que é do estado de São Paulo, a escala é outra. Um, dois pontos, quatro milhões. Quatro milhões é menor do que 25 milhões. E se eu comparar as duas escalas, essa daqui é uma escala grande. Por quê? Eu peguei uma unidade e dividi por menos. Quatro milhões nesse caso. Então, comparando essas duas escalas, essa do mapa do Brasil é uma escala pequena. E a escala do mapa do estado de São Paulo é uma escala grande. Veja que se eu tivesse que encontrar um lugar que fica dentro do estado de São Paulo, eu conseguiria ver melhor nesse segundo mapa, que tem uma escala maior. Escala maior são de mapas que apresentam mais detalhes. E mapas que têm escalas pequenas apresentam menos detalhes. Veja aí no mapa do Brasil, se eu tivesse que olhar o estado de São Paulo, eu consigo ver menos detalhes. Eu não tenho as estradas, por exemplo, nesse mapa. Nesse outro mapa eu já tenho o desenho das estradas, eu consigo colocar o nome de alguns municípios. Então, tem mais detalhe, a escala é maior. Ou seja, o número um foi dividido menos vezes. O estado de São Paulo teve que ser menos reduzido para caber no mesmo papel, do mesmo tamanho. É para isso que serve a escala, para a gente conseguir ler o mapa e saber que o mapa foi reduzido de uma forma eta. O desenho que está no mapa representa corretamente alguma coisa que está na realidade. Espero ter ajudado vocês. É muito legal trabalhar com mapas e escalas. Bons estudos. Até a próxima.